Fala aí pessoal, belezinha? Estamos aqui diretamente de Goiânia na BHD, preparações. Eu fiz questão de vir aqui que o carro ficou praticamente pronto, já a parte de mecânica, nosso projeto do Golf GTI, e agora ele vai para a parte de detail, para terminar a personalização, vou mostrar para vocês aqui, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar para vocês como o carro está ruim e como os caras vão deixar, tá ligado? Vou marcar aqui o pessoal do detail, porque os caras são fera demais, eu já vi o trampo dos caras, e esse carro está muito feio, aí eu falei para ele agora há pouco, inclusive eu falei assim, meu, ele falou, não, eu estou acostumado com isso, eu falei, mas você já viu o carro feio, feio assim? Ele falou, não, você não tem noção, o bagulho que quando chega lá é pior que isso, e eu fiz questão de mostrar, porque às vezes mostrar o carro pronto, o cara vai falar, meu, o carro já era bom e deixaram da hora, não, não, o carro é ruim, é ruim, e ele olhou e falou, não precisa pintar nada, eu vou dar um tapa, eu não vou pintar, fazer retoques de para-choque, essas coisas que estão arriscadas, e tal, mas ele falou que vai deixar o bagulho liso e brilhando, eu vou mostrar os detalhes para vocês agora, para você ver como o bagulho está sambado, esse daqui é o meu Golf GTI, antes de ir para os detalhes aqui de finaria, finaria não tem, tem risco para caramba, vou mostrar para vocês aqui o motor, como está ficando, olha o motor, aqui falta fazer pressurização ainda, que vai fazer tudo de inox, aqui ó, prender o suportinho ali e tal, não está pronto ainda, olha só a turbininha Master Power Zero, aqui ó, olha a turbininha de R8, aqui nem lembro que cor que era, essa flauta aqui era vermelha, mano, ó, parte elétrica que o Lincoln fez, ó, tudo no esqueminha, da hora, olha só, lembrando que o Corp, essa parte aqui, apesar de estar mais ou menos pronto, ainda falta bastante detalhinho, e aí o pessoal também já vai dar um tapa nesse visual aqui, mas a gente está fazendo tudo no capricho, deixa eu ver o que tem, vou mostrar para vocês, bom, aqui é a parte interna aqui que a gente está fazendo, ó, mas o motor, o motor já ficou da hora, né mano, fala aí, olha lá, aqui ó, preto texturizado, aqui também, é isso aí, parte elétrica beleza, tá bom, agora vamos olhar a desgraça do carro, como é que está por fora, mano, olha lá, aqui está sujo, não dá para ver, mas também não está fosco, feio para caramba, olha lá, aí, aí, dá para vocês verem aqui como está feio, não, meu, daqui está tipo pintura de geladeira, tá ligado, está horrível, mano, não sei se dá para vocês verem aqui, na lente até parece que está mais ou menos, mas não está, olha só aqui como que está, viu, pintura grossa, feia, está horrível, 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 aqui ó, tem trinco, tá vendo, tem trinco, aqui vai tirar isso aqui, tem umas gambiarras aqui, ó, fio para puxar aqui, para dar tudo trincadinho, mas o problema mesmo que eu vejo aqui por fora é a parte de pintura mesmo, está horrível, 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 está muito feio, eu acho que a coisa não mostra como é que está feio, vamos ver aqui, vamos abrir aqui, por dentro é uma lambança, olha só, olha os bancos, olha que coisa feia, painel, aqui também eu estou fazendo um suportinho em impressora 3D, vai ficar da hora também, mas olha só, olha só os detalhes do negócio, vê como está ruim, vê como está ruim, olha só, você acha que tem jeito isso, não? vamos ver a parte de teto, nossa, está horrível também, olha só, Adaptation aqui, Tabajara, meu, pensa num carro ruim, vou te falar, se eu tivesse visto esse carro aqui, eu não tinha comprado, eu até comprei pela OLX, olha até os bancos de trás, vou fudir, olha, esse daqui já vai, vai para o lixo, já tem uma das lãs, coisa fina, depois eu mostro para vocês, o desazão aqui vai jogar tudo fora também, tudo novo, então aqueles bagulho ali, desconsidera, desconsidera, aqui, olha só, e olha isso aqui, olha, e essa manopla aqui, tem mais feia que essa não? espelho, espelho meu, existe uma manopla mais feia do que eu? não, não tem, olha só, ah, meu, vou te falar que está até novo, eu não sei se isso é doença, se isso é coisa do capeta, se isso é coisa do satanás, só pode ser do capeta, só pode ser do capeta, entendeu? vou te falar que se fosse por mim, mano, os caras da Motorhead Detail aqui vão sofrer, mano, vamos ver se abre aqui, nem abre a porta, não está desgate ali, aí, olha só isso aqui, pensa num troço feio, vou até colocar na outra lente aqui, para vocês verem, em detalhes, a desgraça, aqui falta um, um pouco de cabeça, que deve estar jogado em algum lugar, o aerofoil aqui, a traseira aqui, está quebrado, olha só os bancos, é feio, olha só a sujeira, meu irmão, está louco, esse é um troço feio, está vendo a pintura aqui, consegue ver a pintura, está abajada, até as borrachas, olha que coisa da trabalho, estou com dó dos caras, estou com dó, mas ele falou que isso aqui, não está tão ruim, ele falou que a gente pega os piores, ele falou que ele está fazendo uma L200, o cara chegou com umas peças, tipo, de acabamento, tudo dentro de um porta, de um porta-mala, e falou assim, vira aí, olha só, olha só, olha que lixo, vou te falar que está quase igual ao meu tempo, um monte de bosta, não sei qual está pior, olha só, não tem um lugar onde colocar não, entendeu, ele não está aí, já veio assim, viu, olhar no outro, olha, solta até o acabamento daqui, está tudo solto, olha, olha só, essa tampa aqui, isso aqui é um adesivo que está por cima, entendeu, e que roda que eu coloco aqui, pessoal, aro 16 aqui, não queria mexer com pneu, se bem que pneu também, é mais tabajara que não sei o que, olha só, já viram um bofo tão ruim como esse, não, vai ficar da hora, vai ficar da hora, o cara me animou, me animou agora há pouco, até falei, vamos gravar, ele falou, não, estou indo embora, olha isso que ele falou, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui para vocês verem, aqui, como é que está ficando o motor, aí, aqui, aqui, aqui o motor, o motor está, ainda falta fazer pressurização, que vai fazer dinox aqui, com a, com a, pálvula de prioridade aqui, vai ser aquela da, blow off, blow off, da Aslan também, coisa mais linda, da hora, olha a parte elétrica que o Lincoln fez, tudo no capricho, olha, tem um sensorinho, a FT450 é já ligada, já no, como que chama, no, no cam, olha, tantos bagulhinhos de bateria, mano, chique, hein, mano, chique, 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 olha, pintura, está tudo delicado, chugido, o cara achava que vai ter que pintar os dois, o resto, ele falou que não precisa pintar nada, tomara que esse seria um selo, certo, né, vai descer aqui, ia até falar uma palavra, mas, desculpa, eu vou, e aí, será que tem salvação, esse bicho aqui, não, será que tem salvação, o cara falou assim, Pascual, você não vai reconhecer o carro, mano, esse interior, e o interior, ó, vou te falar, ele falou que vai recuperar isso aqui, não vai fazer, não vai encapar novamente, ele vai recuperar, falou, não, 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 vou deixar zero, isso aqui, ele falou que vai deixar zero, tá tudo ferrado, olha só, esse botão, nossa, até a lente do painel ali, tá vazado, eu tô tentando achar alguma coisa que presta aqui, mas tá difícil, a Ft450, que tá novinha ali, ó, ar-condicionado, isso aqui me incomoda, um pouquinho, mano, então, é isso aí, beleza, então, semana que vem, tá chegando pra eles lá, e eles vão mandar, fotos, e acompanhar também, no perfil deles lá, desenrolar, segue os caras lá, pra ver, não, a gente vai tá fazendo, e vai, vamos postando as coisas, então, mano, se liga, que aqui é um trabalho de, sei lá do que que é, se é restauração, se é insanidade, porque eu mesmo não colocaria a mão num carro desse, se eu fosse um cara de um deteio, mano, ainda mais sem fazer nada, porque eles falaram que não vão pintar, não vão fazer nada, falaram, não, a gente vai recuperar mesmo, o bagulho vai ficar zero, sem, sem pintar, a não ser os para-shops, beleza, então fui aí, segue o canal, fica ligeiro, isso daqui vai dar muito trabalho ainda, mano, vocês vão curtir o trampo, que vai ficar animal, o motorzinho tá pronto, já funcionou, tranquilo, vou fazer videozinho dele funcionando, pra vocês, só que não tá acertado, porque não tá, não tá pessoalizado ainda, o motor é filete, tudo novinho, beleza, falou, fui, tamo junto, ó, e aí, ó, 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 ó,